Olá, estudantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra. E me contem, como vão seus cuidados preventivos em relação à sua saúde? Você tem lavado as mãos várias vezes ao dia? E se não pode fazer isso com água e sabão, tem utilizado o álcool em gel? E a máscara, quando precisa sair, você se lembra de fazer o uso dela? Lembre-se também de manter o distanciamento, combinado? E na aula de hoje, o que nós vamos precisar de materiais? Vamos organizar? Você vai precisar do seu caderno, lápis, borracha, apontador e o seu lápis de cor. Então, esses materiais você já tem à mão, como a gente já combinou lá no início das nossas aulas, certo? Então, nós já podemos dar início aos nossos registros. Pega o seu caderno, o seu lápis, registra a data de hoje, a aula de LP, língua portuguesa, e o seu nome. Tempo para você registrar essas informações no caderno. Tchau, tchau. 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 Agora que você já registrou as informações da aula de hoje, vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior? Me acompanhe. Vocês assistiram a um vídeo onde fiz uma narração sobre quem inventou o lápis, se recordam? Também relembramos o nosso alfabeto e fizemos a inclusão de algumas palavras neles. Refletimos sobre vários nomes, fizemos atividades de pintar, de recortar, de encontrar nomes dentro de nomes. Também pensamos na ordem alfabética em que é organizada a lista de chamada e incluímos nomes em uma lista de chamada. E finalizamos a nossa aula brincando com as roletas onde vocês escreveram palavras com as iniciais dos nomes sorteados, certo? E na aula de hoje, o que nós iremos fazer? Você já observou que aqui sobre a minha mesa eu tenho uma imagem aqui pensando que será que tem nesse ponto de interrogação? O que será que está escondido aqui atrás? Você já viu esse suporte em outras aulas, geralmente a gente apoia um livro aqui, não é mesmo? Será que tem um livro aqui para a nossa leitura de hoje? Então eu vou tirar aqui para a gente descobrir. Ah, olha só, ainda não está aparecendo nada. Tem uma carinha ali dando risada. Você ainda não sabe o que é que tem aqui. Qual é o livro será que nós iremos ler? Vou tirar mais um. Ainda está escondida a capa do livro de hoje. Mas olha só, tem um envelope aqui. O que será que tem dentro desse envelope? Ah, tem uma palavra e vocês vão me ajudar a descobrir que palavra é essa. Essa palavra faz parte do título desse livro aqui, do nome do livro que nós iremos ler na aula de hoje. Essa palavra está escondida aqui e eu vou revelar ela letra por letra. E vocês vão me ajudar a pensar no que pode estar escrito aqui. Eu vou dar uma pista já para você. A palavra que está escrita aqui neste envelope é o nome de um animal. Isso mesmo. Então eu vou colocar aqui na tela o título escondido. E a gente vai pensando juntos, certo? Então vejam lá. Eu vou revelar para você a primeira letra da palavra. Atenção, 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 atenção e é a letra P. Isso mesmo, a letra P. Que animais que você conhece que começam com a letra P? Me ajudem a pensar. Vejam lá na tela. Pode ser um peixe? Peixe começa com a letra P. Pode ser também um pato. Pato não começa com P? Começa. Que mais que pode ser com P? Pode ser passarinho. Passarinho começa com P. Que outro animal você lembra que começa com P? Porco. Porco também começa com P. Será? Será que é um desses animais? A palavra que está escrita aqui, que faz parte do título do livro que nós vamos ler hoje? Vou revelar mais uma letra para você. Atenção, é a letra A. Então agora nós temos o P. P. Alguns desses animais que nós pensamos, a gente já viu que não pode ser. Peixe. Peixe começa com P. A? Não. Então já não é o peixe. Então vamos eliminar o peixe. O que mais que a gente pensou que não começa com P. A? Isso mesmo. Porco. Então não pode ser nenhum desses dois. Pode ser o pato? Pode. Pode ser o passarinho? Pode. Então vamos revelar mais uma letra para saber se é um desses animais que nós pensamos? Atenção que eu vou revelar mais uma letra para você. É a letra S. Será que é passarinho ou será que é pato? Pensem comigo. Qual desses animais que a terceira letra é S? Passarinho ou pato? Pato, a terceira letra é a letra T. Então não pode ser o pato. Então eliminamos o pato. Será que é mesmo passarinho? Vamos revelar as outras letras para a gente confirmar? Passar. Olha só. Tem mais um S. Depois tem um A. Passar. Passar. E o passarinho. Então a palavra que estava escondida aqui no envelope é a palavra passarinho. Vamos ver se é isso mesmo que está escondido lá no título. Olho lá na tela. Atenção. Passarinho. Isso mesmo. Revelamos uma palavra. Mas vocês observaram que o título do livro ainda não apareceu inteiro? Tem mais coisas a revelar. O que será que é do passarinho? Que palavras faltam ainda nesse título? Então agora eu trouxe um quebra-cabeça, mas é um quebra-cabeças diferente para você ajudar a pensar e descobrir outro elemento, uma outra palavra que faz parte desse título. Certo? Vamos acompanhar? Então vejam aí na tela. A imagem está toda escondida e eu vou revelar passo a passo. E você me ajuda em casa a ir pensando o que pode ser essa imagem. Olha lá. Apareceu uma parte. O que será isso? Outra parte. O que é isso? Uma calçada? Uma parede? Olha lá. Apareceu mais uma parte parecida com a anterior. O que você está começando a imaginar que é essa imagem? Será que é isso mesmo que você está pensando? Olha só essas cores. Olha o formato dessa imagem. Lembra uma mancha, não é mesmo? Aí nós estamos vendo que parece estar numa calçada, numa parede. Mas isso às vezes pode estar no vidro, lá no carro. E será que é isso mesmo que você está pensando? Se você pensou que isso é um cocô de passarinho, você acertou. Isso mesmo. O livro que nós iremos ler na aula de hoje chama Cocô de Passarinho. Esse é o título dele. Ele foi escrito pela autora Eva Furnari. Certo? E foi editado pela editora moderna. E é essa leitura que nós iremos fazer na aula de hoje. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui a capa do livro. Vejam só. Que está escondidinha aqui. Eu prendi um papelzinho aqui pra ocultar a capa. E agora nós temos a capa do livro Cocô de Passarinho. Eu vou contar essa história pra vocês em partes. A cada aula nós vamos conhecer um pedacinho dessa história e vamos refletir sobre ela. Combinado? Então, hoje você vai acompanhar aí na tela a primeira parte da história que nós iremos ler nessas aulas. Antes da leitura, você vai fazer o registro do nome do livro que nós acabamos de conhecer. Certo? Então, pega lá o caderno. Na primeira linha, logo abaixo do seu nome, você registra o nome do livro Cocô de Passarinho. Um tempinho pra você registrar. Certo? 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 Legenda Adriana Zanotto Agora sim, vamos iniciar a nossa leitura. Então acompanha aí na tela. Olha lá, então logo após a capa a gente vê que nós temos novamente o título, nós já vemos os passarinhos e mais algumas informações relacionadas ao livro. Na página seguinte nós temos mais informações e aí sim nós começamos a nossa história. Era uma vez uma cidade bem pequena. Tinha só seis habitantes. Todo fim de tarde eles se encontravam na praça central. Gostavam de conversar. Sentavam-se sempre no mesmo lugar e diziam sempre as mesmas coisas. Puxa, que calor! Calor horrível! Como vão os negócios? Vão mal. O ano que vem vai ser pior. Vai! Os passarinhos da praça também pousavam sempre nos mesmos galhos e piavam sempre as mesmas coisas. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu. Os seis moradores da pequena cidade tinham um grande problema. Que grande problema seria esse? Então estudantes, acabamos de conhecer o princípio dessa história. Conhecemos aonde ela se passa, os personagens e descobrimos que os moradores tinham um grande problema. Mas ainda não sabemos que problema é esse. Vocês conseguem imaginar que problema teriam esses moradores? Pensem nos personagens e vamos registrar no caderno. O que você pensa que seria esse problema que os moradores dessa pequena cidade tinham? Então eu vou dar um tempinho pra você pensar qual a possibilidade de problema que eles tinham e fazer o registro lá no seu caderno. Combinado? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, na próxima aula, nós continuamos a nossa história e você vai confirmar se você acertou esse problema que você imaginou que seria possível dos moradores terem, certo? Agora vamos conhecer um pouquinho sobre a autora deste livro, a Eva Furnari. Vejam lá. A Eva Furnari nasceu em Roma, na Itália, em 1948. Ela veio com a família para o Brasil com apenas dois anos de idade. Desde criança já gostava de desenhar. Na adolescência, fez cursos para se aprimorar no desenho. Sua obra conta hoje com mais de 60 livros. E ao longo de sua carreira, Eva recebeu diversos prêmios importantes de literatura. Tenho certeza que você, se já conhece obras da Eva Furnari, já gosta dessa autora. Eu sou uma apaixonada pelas obras dela. Porque cada vez que a gente abre um livro, vai ler uma história da Eva Furnari, a gente acaba percebendo um detalhe diferente. Então, fica a dica para você conhecer outras obras da autora, porque nós vimos que ela já tem mais de 60 livros publicados. Agora, nós vamos pensar um pouquinho sobre esse trechinho, sobre esse início da história que nós lemos. E para isso, nós vamos fazer uma atividade, uma brincadeira chamada Palavra Misteriosa. Eu selecionei uma palavra do texto que nós já lemos, dessa história, dessa parte que lemos até agora. E nós vamos ter que descobrir juntos que palavra é essa. Mas como vocês farão para descobrir qual é a palavra misteriosa? Vocês precisarão responder perguntas. E atrás de cada resposta certa, tem uma sílaba que forma a palavra misteriosa. Então, vocês vão, lá no caderno de vocês, construir essa tabelinha que vocês estão vendo aí na tela. Certo? Pega lá o seu caderno, pega o lápis. Você está vendo que a tabela tem quatro linhas. Na primeira linha, você vai colocar os números 1, 2, 3 e 4, que são referentes às quatro perguntas que nós iremos ler. Na linha de baixo, você vai pintar uma bolinha de acordo com a resposta. Com a cor da resposta correta. E na outra linha, nós vamos escrever a palavra misteriosa e depois uma outra palavra ainda, numa atividade que faremos na sequência. Então, eu vou dar um tempo para você construir a tabela no caderno. E aí sim, a gente inicia as perguntas para descobrirmos qual é a palavra misteriosa. Certo? 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 Vamos começar, então? Vejam que aqui no meu quadro, eu tenho um painel. Então, aqui é referente a pergunta 1, a pergunta 2, a pergunta 3 e a pergunta 4. À medida que nós fomos respondendo, eu vou tirando ali a bolinha com a cor correspondente e vou colocar aqui na palavra misteriosa. Depois a gente vai revelar qual é essa palavra, combinado? Então, lembre-se, você vai lá no número 1, agora que nós vamos pensar sobre a pergunta, você vai pintar uma bolinha embaixo do número 1 com a cor da resposta correta, certo? Vamos começar, então? Atenção, questão número 1. Os habitantes da pequena cidade se reuniam para conversar em qual período do dia? Se você acha que é no início da manhã, você vai pintar a bolinha abaixo do número 1 de preto. Se você acha que eles se reuniam no fim de tarde, você vai pintar a bolinha de verde, certo? Um tempinho, então, para você marcar a sua resposta na tabela. E aí E aí Vamos lá? Vamos conferir a sua resposta? Então, olha na tela. A resposta correta é fim de tarde. Então, a bolinha é verde. Caso você tenha pintado de preto, faz um X em cima e pinta uma bolinha verde do lado, certo? Então, nós vamos colocar aqui na palavra misteriosa a bolinha verde, certo? Vamos à segunda questão? Olha na tela. Além do clima, sobre qual outro assunto os habitantes costumavam conversar? Lembram-se que eles se queixavam do calor, mas eles falavam de outro assunto também. Qual assunto era esse? Será que eram os negócios? Ou será que eram os problemas? Então, se você acha que eles falavam sobre os negócios, você pinta abaixo do número 2 uma bolinha azul. Se você acha que eles falavam sobre os problemas, pinta abaixo do número 2 uma bolinha rosa. Tempinho para você fazer. Tchau, tchau. Atenção, olha na tela para conferirmos a resposta. A resposta é negócios. Então, bolinha azul. Vou colocar aqui, então, a bolinha azul na palavra misteriosa. E podemos passar para a questão número 3. Atenção, calor horrível. O ano que vem vai ser pior. Essas frases indicam que os habitantes apresentavam opiniões. Se você acha que as opiniões deles, para essas frases, calor horrível, o ano que vem vai ser pior, são opiniões negativas, você pinta embaixo do número 3 uma bolinha vermelha. Se você acha que essas opiniões são positivas, você pinta uma bolinha roxa, certo? Então, faça lá no seu caderno. Se você acha que as opiniões são positivas, você pinta um pouco mais, talvez, você pinta uma bolinha para o número 4 uma bolinha. Então, faça lá no seu caderno. Então, faça lá no seu caderno. Se você acha que as opiniões vão fixamente, você pinta uma bolinha roxa do número 3. Será que a resposta da número 3 é vermelho ou roxo? Vamos conferir? As opiniões são opiniões negativas, não é mesmo? Calor horrível. O ano que vem vai ser pior. Então, eles não tinham muito otimismo nessas opiniões. Então, vamos colocar aqui na palavra misteriosa a bolinha vermelha. Só uma. Vamos lá para a questão número 4. Qual das frases do diálogo entre os passarinhos indica uma pergunta? Quando nós lemos lá no livro a fala dos passarinhos, a conversa deles, nós vimos que eram falas parecidas. Nós percebíamos diferença no assunto, mas nós não conseguimos entender a linguagem deles, não é mesmo? Porém, existe um sinal aí que indica que um deles estava fazendo uma pergunta. Você consegue identificar? Então, se você acha que é a primeira frase, você vai pintar de laranja. Se você acha que é a segunda frase, você vai pintar de amarela embaixo do número 4. Combinado? Então, faz aí no seu caderno. Então, faz aí no seu caderno. Muito bem. Conseguiram identificar qual é a frase da conversa dos passarinhos que indicavam uma pergunta? Vamos conferir? É amarelo. Por quê? Porque eu tenho o ponto de interrogação ao final desta frase. Então, está indicando uma pergunta. Na frase de cima, eu tenho um ponto de exclamação. Certo? Então, vamos colocar aqui no nosso painel a última bolinha. A bolinha amarela. E agora? Qual será a palavra misteriosa? Então, agora eu vou virar essas bolinhas e atrás de cada uma delas tem uma sílaba. Essas sílabas vão formar a nossa palavra misteriosa. Vamos lá? Confiram comigo, então. Atrás do verde, eu tenho A. O H e o A que formam uma sílaba. Lembram que a letra H não tem sol? A. Próxima bolinha azul. Tenho B, I. Bi. Então, eu já tenho A, Bi. Será que você já sabe qual é a palavra misteriosa? Atrás da bolinha vermelha, eu tenho uma sílaba que é formada por três letras. O T, o A e o N. TAM. Então, eu já tenho A, Bi, TAM. E aqui, atrás da bolinha amarela, eu tenho também uma sílaba formada por três letras. T, S. Forma a sílaba TES. Então, a palavra misteriosa é? Leiam aí comigo. A, Bi, TAM, TES. Isso mesmo, habitantes foi a palavra que eu escolhi lá no texto. E lá no seu caderno, na tabelinha, você vai registrar, então, as sílabas. Embaixo do verde vai registrar a sílaba A, do azul o Bi, do vermelho o TAM e do amarelo o TES. Um tempinho pra você registrar a palavra misteriosa aí na sua tabela. A, Bi, TAM, 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 TAM. A, Bi, TAM, TAM. A, Bi, TAM, TAM. A, Bi, TAM, TAM, TAM. A, Bi, TAM. A, Bi, TAM. A, Bi, TAM, TAM, TAM. A, Bi, TAM, TAM. A, Bi, TAM, 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 TAM. Quando a gente tem dúvida em relação ao significado de alguma palavra. Acertou quem lembrou do dicionário. Isso mesmo. Então, eu trouxe aqui para vocês a definição da palavra habitantes lá no dicionário. Vamos acompanhar? Então, nesse dicionário, eu pesquisei a palavra habitante, não a palavra habitantes. Por quê? Porque no dicionário, a gente sempre vai encontrar a palavra no singular, fazendo referência a um único elemento. Então, eu encontro habitante. E o que esse dicionário diz que é um habitante? Habitante é quem ou o que habita, mora ou reside em algum lugar. Residente, morador. Então, habitantes significa a mesma coisa que moradores. Talvez você já tenha ouvido a palavra habitante assistindo alguma outra aula. Lembrem, puxem aí pela memória de vocês. Talvez na aula de geografia, a professora tenha falado do número de habitantes. Na aula de história também. Então, essa palavra habitante é uma palavra utilizada em diversas áreas. Então, lembra que tem mais uma linha lá na tabela? Você vai registrar lá na última linha da tabela no seu caderno, a palavra moradores, que significa o mesmo que habitantes. Também temos quatro sílabas nessa palavra e você vai colocar em cada coluninha da sua tabela uma sílaba da palavra moradores. Combinado? Registrem aí no caderno, então. Registrem aí no caderno. Registro da palavra moradores concluído no caderno. Agora nós vamos pensar sobre uma outra palavra que também estava no texto, na parte da história que nós lemos hoje. Vamos lá? É esse o texto. Como vão os negócios? Vão mal. O ano que vem vai ser pior. Vai. O que significa a palavra negócios? Você já usou essa palavra? A palavra negócios é uma palavra que tem diversos sentidos diferentes. Ela pode ser utilizada nas frases querendo dizer várias coisas. Mas aí no texto, o que significa negócios no texto? Novamente eu trago para vocês alguns dos sentidos que a gente encontra lá no dicionário. Agora eu não trouxe a página do dicionário para a gente visualizar. Apenas esses sentidos. E eu vou fazendo substituições na frase para a gente ver se combina com o sentido do texto. Vamos acompanhar? O primeiro sentido da palavra negócios significa firma de comércio. Então é a mesma coisa que uma empresa. Então na frase como vão os negócios, teria que falar assim. Como vão as empresas? Então é esse o sentido de firma de comércio. Negócio como uma empresa. Um outro sentido para a palavra negócios é uma questão a ser resolvida. Quando nós dizemos assim, ah, eu tenho um negócio para resolver. Como vão as pendências? É algo que ainda não foi resolvido. Então está pendente. Então negócio seria nesse sentido de pendências. Um outro sentido para a palavra negócios é qualquer coisa ou objeto cujo nome não se sabe ou não se quer mencionar. Então a gente às vezes fala, ah, pega aquele negócio lá para mim, porque a gente não sabe o nome daquele objeto ou então não quer falar o nome dele. Então a gente usa a palavra negócio. Então no texto seria, como vão as coisas? Então, lá no texto, quando o personagem pergunta, como vão os negócios? Será que ele está falando das empresas? Das pendências? Ou de alguma coisa que ele não sabe ou não quer fazer referência ao nome? Pensem comigo. Ainda a resposta fala que as coisas ainda vão ficar pior, que os negócios vão ficar pior depois. Então está fazendo referência aos negócios, às empresas. Então lá no seu caderno agora, você vai registrar as duas palavras. Negócios e empresas. Porque é esse o sentido que esta palavra tem no texto que nós lemos até agora. Combinado? Faço o registro no caderno então. Música 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 Muito bem. Refletimos na aula de hoje sobre o sentido de duas palavras do texto. A palavra habitantes e a palavra negócios. Então agora eu tenho mais uma atividade de registro para você fazer no seu caderno. Com a palavra habitantes, você vai escrever uma frase utilizando essa palavra. Certo? Então pensa bem, reflete, lembre que nós falamos que a palavra habitantes pode ser utilizada em várias áreas. Conversamos sobre as outras aulas que você assistiu que de repente podem ter sido usadas essa palavra, a palavra habitantes. E você vai fazer um registro, escrever uma frase bem caprichada aí no seu caderno. Você pode também fazer uma ilustração no seu caderno referente a frase que você fez. Combinado? Música 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 Como ficou essa frase e esse desenho bem caprichados aí no caderno? Muito bem. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Estão curiosos para saber qual é o problema que esses moradores tinham? Então, na próxima aula a gente dá continuidade à história e fica sabendo qual é o problema dos moradores. Certo? Crianças, continuem se cuidando, fiquem bem e a gente se encontra na próxima aula. Música 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 Música